Fala galera do canal Gabriel Hoje eu estou aqui para mostrar a minha cidade para vocês inscritos do meu canal A terra do Roberto Carlos, o rei, respeita o Robertito, o Carlito Eu estou aqui para mostrar aquele lugar lindo ali Se você não, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo Ficou lindo a decoração de Natal Muito bonito, né? Se você gostou, dá o like no vídeo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau 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 E fala para a galera aí que você está achando Muito, mas muito Muito, mas muito Mas muito Mas muito Mas muito Mas muito Mas muito legal Vamos ver aquela árvorezona grande Passa aqui Apresentando para vocês na Rede Globo Árvore de Natal Aquilo ali antigamente era cheio de água, filho Estou aqui na próxima Da Fátima Bernardi Na verdade não é da Fátima Bernardi não É só Fátima mesmo Olha que lindo Mãe mas Mãe nem linda Mãeisa Mas toma Mãe ele A gente matou Toma precisamos Mãe Tem gente em alguna Está Nunca km Mãe Vamos andar neste lugar Vamos andar, vamos andar, vamos andar Vamos essa conversa Vamos andar Vamos andar, vamos andar, vamos andar Vamos andar Vamos andar Eita Olha o presente Meu Deus Uh O que é isso? Agora eu vou entrar numa galinha ali e tá toda iluminada. Opa, podia ter um desse em casa, né? É, eu vou levar pra casa, filho. Pode levar. Pode, né? Fazer uma casa dessa toda iluminada, né? Vamos fazer de casa. Meu Deus. Perfeito. Perfeito. Como que faz o negócio perfeito? Meu Deus. Eu não queria nem sair. Pessoal, olha o tamanho dessa árvore. Eu apresento pra vocês uma árvore perfeita. Vamos chegar perto dela? Vamos. Olha que torta. Se a nossa casa não fosse o apartamento, eu queria alugar isso daqui agora. Queria alugar árvore? É, uai. Eu pegava agora, uai. Desse tamanho? É, uai. A gente chamava um guincho, alguma coisa. Um trator, sei lá. Olha que lindo. Meu Deus do céu. Uma das sete maravilhas do mundo. Agora, uai. Agora, invencer uma coisa quadrada, é uma coisa redonda. Uai, uai. Uai, meu Deus. Uai, meu Deus. Quero morar aqui, hein? Quer o quê? Quero morar aqui. Bota uma porta ali, pai. Aluga uma porta pra casa. Lindo, não é? Eu tenho certeza que você gostou, igual eu. Meu Deus. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu venho aqui, o canal que é o Jogar, na verdade, venho aqui pra dar um feliz Natal pra você. Que você tenha mais amor, mais tolerância, mais tudo de bom, tá? Então, um feliz Natal pra você. Até o próximo vídeo. Tchau!